Oi, besties! Vamos tentar fazer o batom do Beetlejuice? Pera lá, eu não sei se eu tenho as coisas pra fazer. Eu tenho o preto, né? Né? Que assim, é o essencial. Mas, o meu irmão contando é o Macon Jackson, mas a gente é bafo. Mas, o único verde que eu tenho, eu acho que é esse daqui. Eu não sei se eu tenho um verde mais forte. Bom, concluímos que eu não tenho nenhuma sombra verde igual do Beetlejuice, que é um verde mais limão. Mas eu vou tentar fazer uma misturinha com esse lápis aqui. com a ação, né? Eu não sei se vai dar certo. Eu misturei na minha mão e deu certo. Então, eu vou fazer direto na minha boca. Eu apontei, aí, deixa eu clicar mais um pouco na minha boca, minha mãe e meu irmão contando, a gente ignorou. Ah, eu vou passar assim, meu Deus do céu. Não dá risada. Tá, calma. Ficou no processo. Ó, ficou esse verde meio, sei lá o quê, mas eu vou passar um pouquinho desse, né? Pra ficar bem brilhoso. Tá, deu certo, eu acho, né? Eu vou passar um pouquinho mais verde, mas eu acho que a gente conseguiu. Aí, agora a gente vai vir com o preto. Eu vou passar o preto. Uhum, uhum. 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 Mano, não acredito Claro que não ficou Igual os outros, que é verde color Mas, gente, olha isso Ai, eu adorei Sério, gente, mas isso é muito coisa de gente desocupada Agora eu tô sem nada pra fazer Vim gravar pra vocês, mas olha que legal Ficou Mas é isso, gente, o meu novo lip combo E, ó, isso daqui é pra quem não acreditou Que não ia dar certo, tá? Mas deu sim, com um delineador azul Sombra amarela E sombra preta, tá? Mas é isso, beijos Beijo